Oi gente, hoje eu vou trazer aqui para o canal mais um vídeo e hoje mais um vídeo de resenha, então roda a vinheta Então gente, o vídeo de resenha de hoje, mais um lançamento que eu trouxe para vocês de um produtinho da Avon Que é esse perfume, Far Away Aurora, vou abrir aqui para mostrar para vocês, comprei na pré-venda para trazer resenha e aqui está ele Minha câmera frontal não foca muito bem, mas eu vou fazer um videozinho mostrando ele para vocês com a câmera traseira Ele é um charme gente, com esse pompomzinho venurado aqui, eu acho super lindo esses pompons Que a linha Far Away traz, ele é um perfume de 50ml e ele é um Del Parfum, Del Parfum de 50ml Far Away Aurora É um lançamento Avon e eu vou ler para vocês o que está escrito aqui na caixa Far Away Aurora Del Parfum Far Away Aurora Del Parfum Quão longe você pode ir? Far Away Aurora te convida a escapar para uma viagem de tirar o fôlego Onde a beleza reside e sensações únicas a aguardam Uma combinação do iluminador e ardente óleo de pimenta rosa com a floralidade do lírio d'água e a cremosidade da baunilha Bourbon Delight de Madagascar E os ingredientes dele são álcool etílico, perfume, água, caprilato de poliglicerina 3, salicilato de benzila, linalol, limoneno, cumarina, álcool benzílico e citral Esses são os ingredientes É um produto desodorante Colônia Avon Industrial E a variedade dele veio para 2 de 2025 A variedade dele é muito boa, né? E o que eu tenho para falar para vocês sobre ele Ele é um perfume adocicado floral, como diz ali na caixa E eu vou ler para vocês como que ele vem escrito na revista Far Away Aurora combina o óleo de pimenta rosa, lírio d'água e baunilha Bourbon Delight de Madagascar Esse perfume tem acordes de frozen iogurte e vetiver congelado que surpreendem A gente não entende muito essas coisas, essas palavras de coisa de perfume Mas é isso que está escrito lá Então, ele vem com essa tampinha de fácil retirar Assim E borrifador normal dourado Aqui em cima vem escrito Avon E o que eu tenho para falar para vocês Vou dar uma borrifada aqui agora E o que eu tenho para falar para vocês Eu já testei ele Assim que ele chegou Eu apliquei e esperei para ver quanto tempo iria durar o cheiro no corpo E ele durou em média mais ou menos umas 12 horas Eu apliquei de manhã e a noite ainda tinha o cheiro dele em mim E o cheiro dele, que eu tenho a falar É um cheiro bem docinho Para quem gosta da linha Far Away desde o tradicional Vai amar Pois é particularmente aquele cheirinho do primeiro Far Away É aquele cheirinho bem docinho, lembra bem ele Mas ele é um pouco diferente, não é igual Ele tem um toque mais cítrico, como diz ali Do que aquele tradicional, o primeirinho lá Far Away Mas ele é muito cheiroso, não deixa de ser E sobre a fixação A fixação boa, de durar 12 horas, maravilhoso E é um perfume mais suave Eu não achei ser um perfume marcante Como está dizendo ali Nas especificações dele, não Ele fala que é um perfume marcante, que vai surpreender Não achei ser um perfume marcante, não Eu já achei muito outros perfumes marcantes Esse eu não achei ser tão marcante assim, não Ele é cheiroso sim, mas não usaria para Tipo, um perfume marcante Para você chegar em um lugar todo mundo Tipo, um cheiro não Eu achei ele mais um perfume mesmo suave E eu irei colocar ele para vender Não irei apanhar para me usar Pois eu não sou muito fã de perfume doce E esse aqui é um perfume doce Para quem gosta de perfume doce, vai gostar dele E para quem não gosta, não vai gostar muito Ele não é aquele doce enjoativo Tipo de flores, não Mas ele é um docezinho bem... É... Eu não sei nem como explicar É... Assim como fala ali, né Baunilha É um docinho assim Não é aquele doce enjoativo É um doce agradável Então, é... Não usaria Eu não sou fã desses tipos de cheiro Eu costumo mais perfume doces cítricos Bem cítricos Ele não é aquele doce bem cítrico Ele é um doce puxando mais para o floral Mas tem um toque de cítrico nele também Mas... Maravilhoso Gostei muito do cheiro Para quem gosta de faraway vai amar Tenho certeza E... É... Eu irei colocar ele para vender na minha própria entrega Talvez já esteja quase vendido Tem uma pessoa já interessada nele Vai sentir o cheiro que eu irei levar para ela sentir Talvez ela já até compre Pois ela gosta muito da linha faraway Mas eu não sou muito fã Então não ficarei para mim Mas ele é lindo A embalagem perfeita Eu sou apaixonada pelas embalagens da linha faraway E... O cheirinho sim Maravilhoso Muito gostoso o cheiro Então, né É... É isso que eu tenho que falar para vocês Sobre esse lançamento aqui da Avon faraway Aurora E... É... Espero que vocês tenham gostado de mais uma resenha aqui no canal Comentem aqui embaixo mais algum produtinho Mais algum perfume Algum produto Qualquer coisa que vocês queiram Que eu compre e traga para testar para vocês E dizer as minhas... É... Opiniões, né Sobre o produto Comentem aqui embaixo que eu vou tentar Comprar e trazer para vocês E... Espero que vocês tenham gostado Se gostarem já sabem Deixem um like E se inscrevam no canal Quem não for inscrito E ativem o sininho Para vocês serem notificados Toda vez que eu postar um vídeo novo E... Me sigam também Nas minhas redes sociais Eu deixo sempre o link delas Aqui na descrição do vídeo Eu vou adorar ver vocês por lá também E... Compartilhem esse vídeo Para algum amigo ou amiga Para estar ajudando, né A crescer o canal Estamos quase chegando A 1700 inscritos aqui no canal Então... Compartilhem para mais pessoas Estarem vindo E ajudar a crescer esse canal, né E... Fiquem todos com Deus Beijinhos